Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo para este canal, se você ainda não me conhece, meu nome é Laína Oliveira, neste canal eu compartilho vlogs diários da minha vida, mas também sento aqui para falar de assuntos importantes, educação de filhos, evangelho, e hoje nós vamos falar um pouquinho, mais um pouquinho, né, sobre calvinismo. Como vocês sabem, faz um tempinho que eu postei um vídeo falando sobre a minha conversão com o calvinismo, depois eu fiz um outro vídeo falando um pouco mais abrangente, os cinco princípios do calvinismo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ladrão da cruz. Como que eu cheguei nesse assunto? Bom, vocês me trouxeram até ele, porque no meu último vlog eu falei que eu estava orando pela conversão do meu pai, e teve gente que veio me atacar, né gente, porque a gente sabe quando uma pessoa vem tecer uma opinião, perguntar uma coisa com dúvida e outra te atacar, simplesmente por atacar. E esse é o tipo de pessoa que eu confesso para vocês que é o que Deus mais tem que trabalhar na minha vida para eu suportar, porque é o tipo de pessoa que mais me irrita, que é o chamado passivo-agressivo. O passivo-agressivo é aquele que te agride com palavras, mas de forma passiva. Então quando ele vai lá e te xinga, não precisa nem xingar, mas te desmoraliza, te deixa mal, te acusa, e vem e tal, e ao mesmo tempo fala que te ama. Então quando você vai tentar se defender à altura, você vira um monstro, porque a fulana te ama e você não podia fazer isso. Então o pior tipo de pessoa para você conseguir lidar é essa, porque você nunca sabe se ela está mordendo ou assoprando. E geralmente todo mundo tem um passivo-agressivo na família. É um tio, um primo, uma prima, que vai lá, fala mal de você para todo mundo, aí quando você vai falar sobre isso no almoço de família, ou vai contar para alguém, ela fala... Mas eu nunca fiz isso, eu te amo, eu comentei meio por cima. E na verdade ela fez coisa pior, mas te ama ainda, né? Esse é o pior. Ô meu Deus. Mas enfim, recebi um comentário me chamando de contraditória, exatamente isso. A pessoa não questionou. Ela, hein, eu tenho uma dúvida, né? Sobre o Adão da Cruz. Não. Você é contraditória. E aí vai eu responder embaixo... Nossa, Elaine, que absurdo. Ela só tinha uma dúvida. Enfim, ela tinha dúvida e muitos outros tinham dúvidas sobre a questão do ladrão da cruz, né? Acho que é um das passagens favoritas da gente que tem pai, mãe descrente, porque a gente fica ali pelejando com eles a vida inteira, aí quando ele está para morrer, vai correr lá no hospital e fala... Você aceita Jesus? A gente quer ter essa tranquilidade de, pelo menos, ter a oportunidade de pedir e fazer o apelo nos últimos minutos de vida, porque cresce enquanto a vida há esperança. E a vida é uma só, a oportunidade de você buscar a Deus é agora, né? E, gente, tome muito cuidado, porque tem muita gente que se apega a essa palavra, tem muito parente que se apega a essa palavra e chega o dia de morrer e não dá nem tempo de pensar. Morre que nem viu. Vive que nem viu e morre que nem viu também. Então, nem todo mundo... E também Deus conhece o coração, né? Nem todo mundo que recebe o apelo ali no final da vida realmente está lúcido, nem sabe o que está falando. Às vezes está só repetindo o que você falou. Pisca! A pessoa está ali. Ouviu só o pisca. Ah, se você aceitou Jesus, pisca que sim. E que não. Enfim, não dá essa opção. Ou aceita Jesus ou vai para o inferno. O que você quer? Aceitar Jesus. Então, amém. Mas, voltando ao nosso protagonista desse vídeo, é o ladrão da cruz. Quem não sabe, vou deixar a passagem bíblica que você vai encontrar para ler aí na sua casa. É muito interessante que você leia. Não acredite em tudo que eu falo, ou tudo que o pastor fala, ou tudo que tal pessoa fala. Sempre consulte na palavra. Peça discernimento e sabedoria a Deus. Você tem acesso. Graças a Deus, você está assistindo esse vídeo. Que você tem a oportunidade de consultar a palavra. Tem muitas pessoas que não têm esse privilégio. Então, usufrua dele. No contexto dessa palavra, a gente encontra Jesus na crucificação. Dois malfeitores que foram crucificados ao lado dele. Boa coisa, eles não fizeram. Jesus estava ali por um propósito. Porque ele era inocente. E nem todo mundo que estava ali sendo crucificado é inocente. E a gente entende nessa passagem que não é o caso desses ladrões, esses malfeitores. Porque um deles acusa Jesus de um lado falando. Ah, você não é o Cristo? Você não é o Deus? Você não é isso? Você não é aquilo? Né? Vocês conhecem alguém assim? Um deles era um passivo agressivo. Né? Que começa a cobrar. Oh, você não é o bam, bam, bam? Você não é? Então, por que você não tira nós da cruz e você também se salva? Né? Você não é? É basicamente isso. Se Jesus tivesse feito isso, ele tinha conseguido conquistar um seguidor. Que é o ladrão passivo agressivo. Que o passivo agressivo adora atacar e receber ali aquilo que ele quer. E aí Jesus não responde, né? Tem que aprender com Jesus. Jesus não tem diálogo com esse ladrão. E aí do outro lado a gente tem o outro ladrão. Que é o nosso protagonista. Que é ele fala, ele responde, ele prega pro outro ladrão ali e fala, opa, mas ele tá aqui sem merecer. Eu e você merecemos estar aqui. Porque a gente, né? Tá pagando pelos nossos crimes. Mas ele não, ele não merecia estar aqui. E aí vem o primeiro ponto. Por que que esse ladrão era um eleito e o outro ladrão não era um eleito? Primeiro, que a eleição incondicional não é feita por nós e sim pelo Senhor. A palavra de Deus diz que não foi nós que escolhemos a Deus e sim ele que nos escolheu. E diz também que antes que nós escolhêssemos ele, não tem aquele famoso, eu aceitei Jesus, ele te aceitou primeiro. E aí os textos vão tá aí pra vocês, pra vocês consultarem na Bíblia de vocês, pra não ficar, né, nas minhas palavras. E aí a gente entende que esse ladrão era um eleito porque ele ouviu falar de Jesus e ele creu. Né, como que ele ia pregar pra outro ladrão se ele não tivesse ouvido a mensagem? Se ele não soubesse quem era Jesus? Você não vê em nenhum momento ele questionando, ô, por que que você tá aqui? É, o que que aconteceu? Jesus era famoso. Jesus, eles praticamente crucificaram uma celebridade porque Jesus ficou muito famoso. Você vê assim todas essas pessoas aí que aparecem na TV, porque cantam, faz alguma coisa, e que dirá uma pessoa que tava curando doenças incuráveis, fazendo milagres e prodígios. Então Jesus era muito famoso, as pessoas conheciam ele. Mas o termo famoso, ser uma celebridade daquela época, não quer dizer que todas as pessoas criam nele. Algumas, né, a Bíblia fala que nem os seus próprios irmãos, o povo da sua família acreditava nele. E nessa passagem, a gente vê lá que o profeta, ele não é conhecido na sua pátria, mas o ladrão sabia quem era Jesus. A gente não sabe como que ele sabia quem era Jesus. Se ele assistiu um dos sermões, se ele ouviu falar, se alguém pregou pra ele. Mas uma convicção a gente tem, ele sabia quem era Jesus. Tanto que ele fala de Jesus pro ladrão do lado ali, falando que ele nada fez, que ele era santo. Então a primeira declaração que a gente tem desse ladrão é que ele reconhece que Jesus era o salvador. Ele reconhece a santidade de Cristo. E ele tem fé. E a fé é dom de Deus. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que apregoar, contar as boas novas, falar de Jesus. Apregoar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque a fé vai vir através da mensagem. E quem vai crer? Aqueles a quem Jesus escolheu. Quando? Desde a fundação do mundo. Porque ele sonda a sua vida desde quando você era um pequeno embrião. E o seu nome está escrito em seu livro desde a fundação do mundo, como diz Apocalipse. Então, voltando ao nosso ladrão eleito, ele já teve os requisitos pra ser salvo. Porque o requisito pra ser salvo é ter fé. Claro que a nossa fé, ela é dita através também das nossas obras. Porque a fé sem obra, ela é morta. Eu mostro a minha fé através das obras. E aquele ladrão poderia ali brigar com o outro, falar outras coisas, se revoltar. Mas ali, no último segundo de vida, ele estava o quê? Pregando a mensagem. Pra quem? Pro outro ladrão. Ele poderia ficar em silêncio, fingir que não está nem ouvindo. Mas ele quis explanar a mensagem ali pra aquele outro ladrão. E aí vem a outro conceito de fé. Gente, eu não sei como que foi a vida desse ladrão. Eu não sei que escolhas ele fez. O que levou ele estar ali. Nem você sabe. A Bíblia não nos detalha e nem precisa. A gente sabe que ele era um pecador. Uma coisa a gente tem certeza. Esse ladrão era um eleito. Porque quando ele olha pra Jesus, dessa vez ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Então, o ladrão, além de missionário, nos últimos segundos de vida, além de reconhecer, ter fé, ele sabia pra onde Jesus ia. Então, ele não só reconhecer como tem fé, porque como ele teve acesso, ele estudou quem era Jesus. Como ele sabia que tinha um paraíso? Como ele sabia que tinha um reino? Ali, as pessoas que estavam crucificando Jesus eram consideradas as pessoas mais religiosas da época. E elas não reconheceram Jesus como salvador. Os judeus da época, que eram extremamente religiosos, o crucificaram. Mas do lado ali, tinha um que nos últimos segundos de vida reconheceu que talvez aquele ali era o salvador que ele tinha buscado por toda a vida dele. E você não vê Jesus fazendo o apelo, como é comum acontecer no nosso meio, porque a gente quer salvar os nossos parentes. Eu também faria, gente. Mas você não vê Jesus ali fazendo o apelo. Fala, ó, vai me aceitar o último segundo de vida, hein? Eu sou o salvador. Se não me aceitar agora, já era. Você não vê Jesus fazendo isso. Você vê o ladrão, ele mesmo reconhecendo. E aí vem um ponto grande. O que é aceitar Jesus e o batismo, se não uma confissão pública de que você reconhece que Jesus é o salvador. Que ele é aquele que havia de vir, que os profetas disseram que seria o nosso remidor. Aquele que iria carregar os nossos pecados naquela cruz. Então, a confissão pública do ladrão, talvez não tenha havido com o batismo. A gente também não sabe se ele chegou a batizar, se ele era um desviado. Ou se ele era uma pessoa que nunca chegou a batizar. Mas ele confessou publicamente ali. Por quê? Porque aí temos uma terceira pessoa nessa história que não aparece escrito ali. Mas ela existiu. Porque foi a pessoa que escreveu o evangelho. As pessoas que estavam ali, viu o reconhecimento, a declaração pública de fé daquele ladrão. E ali, Jesus, né? Eu estou narrando isso aqui, mas isso aconteceu de forma rápida. Jesus olha para aquele ladrão. E aí a gente tem uma das passagens mais impactantes e mais bonitas da Bíblia. Ele fala assim. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Ele já dá a sentença dizendo que aqueles que morrem em Cristo não apenas morrem, mas dormem no Senhor e repousam no paraíso até o grande dia. Então, provavelmente, esse ladrão vai ser um dos nossos irmãos. Que estaremos juntos lá na glória quando o nosso Senhor voltar. E aí, você crê ou não crê? Se você crê, saiba que a fé é dom de Deus. E ele dá aos seus escolhidos. A fé, ela gera frutos de obediência, frutos de benevolência, frutos de beniguidade, amor, alegria. Não tem como dizer que eu creio em Jesus e não ter frutos do Espírito. Se eu falo que eu creio em Jesus, é da boca para fora se os meus frutos não falam por mim. Então, antes de você pensar em dizer que, ah, nossa, então quer dizer que a vida de um calvinista é muito fácil. Ele sabe que ele vai ser salvo? Ele não sabe. Ninguém sabe quem são os eleitos. Por isso que a gente tem que pregar para toda criatura. Para os nossos parentes, orar pelos nossos irmãos, primos, inimigos. Porque a gente não sabe quem são os eleitos. Quem sabe é o Senhor, porque Ele escolheu. E o nosso galardão, ele é obtido também mediante as almas que a gente conquista para o Senhor aqui na Terra. A gente, através da ministração do Evangelho. Porque quem age mesmo é o Espírito Santo. Se você quiser saber um pouco mais, estudar um pouquinho mais a Palavra de Deus, dá uma olhada lá na nossa loja, Loja Virtuosa 21. Nós veremos Bíblia na versão NVI, que é a melhor versão para você entender a Palavra de Deus. Se você lê a Bíblia e você não compreende, talvez é porque a linguagem da sua Bíblia atual, ela não está atual. Então, a gente vende Bíblias nessa versão, que preserva a matéria-prima do Evangelho. Só que alterou algumas palavras para a nossa atualidade, para você entender melhor. Os versículos foram reorganizados de forma regular. Os textos, os parágrafos, tudo para que você entenda o melhor da Palavra de Deus. Então, conheça a minha loja. Eu vou deixar o link aqui embaixo. A gente tem também a opção de box. Todo mês tem livros. Pode chegar na sua casa, basta você fazer a sua assinatura. chamando nesse link aqui de baixo, que a gente está lá para te atender, tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Passado e volta atrás Estou vivendo o novo de Deus O meu futuro Deus volverá O que passou, passou Agora é minha vez É a minha vez É minha vez Tchau, tchau.